Música Quem ama dá valor E peça no que faz Quando existe amor O coração não traz Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Vem comigo! Se resolver trocar Amor por um instante Vem comigo antes Só pra você eu sou Insignificante Vem comigo antes Se resolver trocar Amor por um instante Vem comigo Se resolver trocar Amor por um instante Vem comigo antes 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 Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Vem comigo antes 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 Minha galera, essa é a voz